Música Cerca de 250 funcionários dos Correios fizeram uma manifestação na esplanada dos ministérios na manhã da última quinta-feira. A ação começou em frente ao Ministério das Comunicações e depois foi para frente do Ministério do Planejamento. Segundo o diretor do Sindicato dos Correios, houve uma quebra no acordo firmado com o governo. A promessa seria de contratar 200 novos funcionários que passaram no último concurso, mas apenas 23 deles foram convocados. Eles reivindicam também melhores condições de trabalho e pedem mais equipamentos de segurança e melhoria nos veículos. De acordo com o sindicato, eles esperam um posicionamento de alguém com urgência para evitar que o problema ganhe proporções nacionais. Música 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 Música